A gente começa a edição de agora mostrando que nos últimos anos só tem crescido o número de pessoas que trabalham como ambulantes em Piracicaba. E a crise provocada pela pandemia fez ainda mais gente investir nesses pequenos negócios. A Rosana é formada em Direito. Durante vários anos trabalhou como supervisora de uma empresa de franquias. Mas ela se cansou da rotina de serviço e decidiu mudar de vida. Hoje é uma microempreendedora individual. Conseguiu uma autorização da prefeitura para montar nesta praça um pequeno comércio, onde serve café, salgados e sorvete. Eu estou trabalhando para mim, o dinheiro é meu e eu tenho mais autonomia para fazer as coisas. Eu me encontrei aqui, é isso que eu gosto de fazer. A Creunilda já foi faxineira e empregada doméstica. Depois do último emprego com carteira assinada, que durou seis anos, também resolveu não depender de patrão. Ela tem um quiosque onde vende frutas e sucos. Negócio que foi autorizado pela prefeitura em setembro. Creunilda conta que depende deste trabalho para sobreviver. É a minha renda aqui hoje. Eu gosto pelo fato de você estar com o povo, você estar conversando com as pessoas. É a correria o dia inteiro, a gente não para. Os dados da Secretaria Municipal de Emprego e Renda mostram que nos últimos quatro anos, o número de ambulantes em Piracicaba multiplicou quase quatro vezes. Um salto de 288%, motivado principalmente pela pandemia de Covid-19. Em 2017, a prefeitura concedeu 190 autorizações para ambulantes. Em 2018, foram concedidas 236. Em 2019, 348. Já em 2020, até agora, a prefeitura de Piracicaba concedeu 739 autorizações para ambulantes. Analista do SEBRAE, Richard Tavares, explica que demissões, redução de salários e fechamento de empresas causados pela pandemia forçaram os desempregados a empreender. Mas ele faz um alerta para quem pretende virar um ambulante. Optar por ser um microempreendedor individual traz mais garantias. Ele recolhe o INSS. Como ele está externo, nada melhor do que ele se precaver. Porque, obviamente, ele corre mais risco externamente, né? Então, ele tem toda a cobertura previdenciária em relação a isso. O seu Valdemir foi motorista de ônibus por duas décadas. Depois de ser demitido da última empresa, onde trabalhou por 12 anos, apostou em outra área. Ele tem um comércio de venda de salgados, sucos e caldo de cana. Voltar a ser empregado numa empresa nem passa mais pelos projetos dele. Tá bom, acho que daqui não tem esse pensamento, não. Agora aqui, acho que até quando Deus quiser, nós vamos trabalhar aqui. E tem que trabalhar, né, gente? Campinas também acompanha esse crescimento que nós vimos em Piracicaba. Nos últimos quatro anos, houve um aumento de 41% de ambulantes. E só nesse ano, a prefeitura concedeu 2.052 autorizações.